Combatente do BDA! O grande momento chegou! O capa preta está aqui! Olha lá! Olha só, hein? Olha aqui! Figuraço aqui, pô! Fisicamente, enfim, né, então? Enfim! Guerreiros, combatente, está aqui o Daniel Fração! Daniel Fração! Daniel Fração, jogador do Palmeiras! Sílvio Fração, presidente da Repsol, está aqui com a gente, marcamos o encontro. Falei para vocês, vamos trocar ideia, perguntar para eles. E para vocês, olha aqui, saiu do forno agora! Vocês viram meu boné novo, né? Primeira mão! Primeira mão! Boné de 2023! Fração, cara, feliz demais aqui! Você sempre foi uma pessoa acessível, entendeu? É sensacional! A Repsol, por ter você como representante, digamos, o camisa 10 do time, está de parabéns! Você vai fazer uma revolução aqui! E a gente só faz a revolução com vocês, cara! Sozinho não vai rolar nada! Mas valeu, né, então? Prazerzão estar aqui! Tudo bom! Você acabou de chegar na Espanha! Cheguei ontem de manhã, cara! Como é que está o dos espanhóis com o Brasil? Qual que é a expectativa deles lá? Essa é a grande diferença, né, quando a gente está trabalhando, e trabalhando integrado com a matriz, né? Eu saí daqui do Brasil com uma listinha de coisas para levar para a Espanha, voltei com outras listas, mas é essa sensação de que a gente está sendo visto, de que a gente está crescendo, que o projeto está encaminhado, tem mais coisa legal para acontecer ainda esse ano, a gente tem realmente bastante notícia legal ainda para soltar, mas essa viagem foi importante, passei 10 dias lá só falando de planejamento, crescimento, estruturação de negócio, então a gente realmente fez um negócio legal. O Brasil realmente está como destaque do negócio da Repsol no mundo, isso é muito legal. Nossa, o Brasil está em destaque da Repsol no mundo! Olha aí Guilherme, olha a combatente! Nós somos... a gente está entre primeiro e segundo em investimento dos cinco principais países. Guilherme, olha o que a gente está participando, olha do que a gente está participando aqui! E para esse âmbito, tem alguma previsão de produtos novos no Brasil? Então, a gente está passando por uma reformulação do portfólio, a gente está trabalhando agora para algumas revisões e lançamentos, buscando obviamente sempre as normativas, que são o que a gente fala de produtos de nível mais alto de performance, e os produtos de requerimento de mercado, que são aqueles produtos que não abrindo mão de qualidade, a gente só tem um nível de qualidade um pouco inferior em relação às normativas oficiais. Então seria, por exemplo, a exemplo da Maroc, a gente tem a norma 504, 507, mas também tem uma CEA C3. Então, mais ou menos por aí que a gente quer direcionar o portfólio para poder também abrir essas ofertas e essas opções para o mercado. Tem gente que entende o que é norma, tem gente que entende o que é requisito mínimo e a gente vai estar suportando com qualidade os dois mercados. Exatamente, porque tem gente que fala, meu carro usa 530 e ele coloca qualquer 530. Qualquer 530. Hoje, para você ter uma ideia, só no nosso portfólio de 530 a gente tem 5 produtos. Então, a viscosidade não é nada. Não é nada. É o básico do básico. É o começo dela. Dá um 530, aí depois vai norma, API e vai seguindo. Exato. Aí você vai partir por níveis de qualidade, homologações formais, aplicações, linha leve, linha pesada, tudo tem 530. Então, é importante que isso... É um dos nossos pilares, né? A comunicação com o mercado para isso. Então, não é viscosidade que atende o motor. É requerimento técnico com nível de viscosidade. Sensacional. Sensacional. Esse ali, como eu sempre falo, lá na oficina, a gente passa isso para o nosso cliente, passa isso no canal, essas informações e tem que seguir a norma do seu motor. É isso aí. Sensacional. Para esse ano, será que vem o fluido de freio e o de radiador? É um desafio, porque é diferente da ANP, né? Fluido de freio e radiador, eles têm duas normativas. Um é a Anvisa e o outro é o Inmetro. Como a gente passou por umas reformulações recentes de portfólio e embalagem visual, a gente teve que parar um pouquinho com isso. Não sei se para esse ano, mas em breve, sim, a gente vem com esses e outros produtos. A Repsol vai chegar chegando. Tem coisa boa, Netão. Tem coisa boa. Falação, agora pergunta que se eu não fizer, vão me bater. Vamos lá, vamos lá. Falação, eu respondo praticamente todo dia. Onde eu compro a Repsol na minha cidade? E o mais, cidades que Campinas, São Paulo, Maranhão, Amapá, Curitiba, Caxias do Sul. Assim, praticamente, eu não sei se o pessoal não está procurando ou não está achando. Pode ser dos dois. A Repsol vai aumentar essa logística? Vai ter um vermelho de logística? Como é que? O que a gente pode falar para eles assim? Ouvindo esse papo aqui, com certeza vão falar. Não, eu quero a Repsol no meu carro. É isso. Olha, o que é que acontece então? A gente realmente tem uma cadeia seleta de distribuidores e não é no Brasil inteiro. Mas, recentemente, a gente teve uma, e aí até expondo um pouco do que aconteceu, no próprio site da Repsol agora, você vai encontrar o meu telefone. Entendeu? Olha, em primeira mão aqui... O meu telefone. Em primeira mão, o Fração falou assim, né? Então, se alguém perguntar, manda ligar para mim. Eu falei, eu não vou. Porque se eu der o seu telefone, vão te mandar corrente de oração. Também. Entendeu? Vão te mandar essas coisas. Política, enfim. Aí eu falei, manda para mim que eu repasse. Não, mas é... Por uma política de comunicação da empresa, lá vai ter o meu e-mail, o meu telefone. Eu vou, obviamente, orientar para os nossos parceiros comerciais mais próximos de cada um. Alguns a gente vai atender com mais velocidades, outros com outros. Mas, em breve, a gente vai estar com uma cadeia mais robusta. Por hora, esse é o contato que a gente tem e a gente vai atender da melhor maneira possível sempre. Não, tranquilo. E esse ano, se der certo, a gente vai devolver um e-commerce lá no canal para resolver essa parada também. Esse é outro canal que a gente também está buscando, né? Então, que aí pode ser uma alternativa para o mercado em aberto. Para algumas linhas de produtos a gente poder ofertar o e-commerce e aí trabalhar de uma maneira mais ampla. Obviamente, o e-commerce é restrito para algumas coisas ou não, mas funciona. Então, é um canal que a gente também quer explorar. Venda direta, distribuição, alguns parceiros de e-commerce que possam funcionar de uma maneira mais ativa. E aí, pode ser que crie-se mais opção para o mercado também. Foi de bolo. Fração, nota 10. Ah, o que é isso? Ó, boné. Olha aí, sempre que eu troquei o meu boné, né? Olha só. Eu ganhei um boné com uma camiseta e uma naqueta. Eu vou voltar com a naqueta para cá, tá? Vocês vão ver o canal lá. E o pessoal fala, me manda a camisa da Repsol, me manda a camisa da Repsol. Aí já é prêmio exclusivo. Aí tem que ir lá fazer manutenção com o Netão, a gente vai fazer um negocinho legal. Aí pode ganhar a camiseta, mas é com o Netão. Aí vai ser com o Netão. Fração, cara. Brigadão. Pô, Netão. Obrigado a você, cara. Obrigado por todo o apoio, parabéns pelo seu trabalho. Eu falo que a marca só tem valor onde o valor é realmente reconhecido. Se não, parece uma coisa... Exatamente. É pérola das portas. É. Então, a gente trabalha e valoriza muito isso. Desde a nossa primeira conversa até hoje, podendo se ver pessoalmente. Cara, meu muito obrigado em nome da Repsol e em nome do Silvio, pessoalmente, cara. Valeu demais. Boa debaixo. Netão. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Olha o Fração aí. Olha o Netão aqui. Segue lá. BDA 4x4. Tchau, tchau. Tchau, tchau.